Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal. A repórter Mara Kenup tem mais informações para a gente ao vivo, direto do Palácio Planalto. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Leandro. O nome de Alexandre de Moraes foi confirmado em pronunciamento à imprensa pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Vamos ouvir. O presidente da República decidiu submeter à aprovação do Senado Federal o nome do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. As sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do doutor Alexandre de Moraes o qualificam para as elevadas responsabilidades do cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. É, e já foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira o afastamento de Alexandre de Moraes por 30 dias. Quem fica em seu lugar no Ministério da Justiça é o secretário executivo José Levi. Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo Tribunal Federal na vaga de Teori Zavascki morto no mês passado. Bom, agora ele deve passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado prevista para o início de março. E hoje, às 11 horas, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Argentina, Maurício Macri, em visita de Estado. Os dragões da independência já fazem um pequeno treinamento por aqui, porque os dois presidentes vão subir a rampa do Palácio do Planalto. Essa é a primeira viagem oficial do presidente argentino ao Brasil. Logo depois de subirem a rampa, Temer e Macri seguem para uma reunião e, na sequência, devem assinar atos de cooperação. Volto com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que essa visita vai ser acompanhada, a visita do Macri, lá no Balácio Planalto, vai ser acompanhada pela TV NBR ao vivo. E o presidente Michel Temer determinou a atuação das Forças Armadas no Espírito Santo para ajudar no policiamento. Os militares já estão nas ruas. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jugman, as tropas federais vão ficar o tempo necessário para que a ordem seja reestabelecida. E, se preciso, mais homens vão ser enviados. Nós estaremos com um efetivo compatível com as necessidades e que, se o planejamento, em conjunto com as forças policiais aqui do Espírito Santo assim determinar, nós teremos a disposição de agregar efetivos adicionais, mas quero também aqui firmar, governador, o nosso compromisso de que seremos inflexíveis e determinados em restaurar a normalidade, a ordem, a paz e a tranquilidade aqui em Vitória e aonde for necessário. E tem mudanças do programa Minha Casa Minha Vida que vão permitir ampliar o atendimento. Agora, famílias com renda de até R$ 9 mil vão poder participar desse programa. Um milhão de empregos entre diretos e indiretos. Este é o resultado esperado com as mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. As faixas de renda para acessar o Minha Casa Minha Vida foram reajustadas em 7,69%. Com isso, a faixa 1,5 passará de um limite de R$ 2.350 para R$ 2.600 por mês de renda familiar. Para a faixa 2, o limite de renda familiar sobe de R$ 3.600 para R$ 4.000 por mês. E na faixa 3, o teto de renda familiar mensal aumenta de R$ 6.500 para R$ 9.000. Por conta da defasagem no valor dos imóveis, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que tem os metros quadrados mais caros do país, o governo permitiu que esses três estados tenham reajustes no valor dos imóveis para enquadramento no Minha Casa Minha Vida. O valor dos imóveis passou de um limite de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Já para as regiões norte e nordeste, o teto do valor dos imóveis financiados pelo programa também foi corrigido de R$ 170 mil para R$ 180 mil. Com as mudanças, a meta é contratar 610 mil novas moradias no Minha Casa Minha Vida em 2017. O Brasil conhece um pacto que aqui é firmado entre governo e o setor da construção civil. Esse pacto que foi amadurecido a partir de mudanças que revigoram o Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer defendeu que o Brasil tem tudo para retomar o crescimento econômico neste ano. Há sinais, portanto, de que o crescimento econômico pode voltar já no começo deste ano. Não quero ser otimista demais, mas temos conversado muito com o ministro Meirelles, com o ministro Diogo e todos os ministros, e verificando que o crescimento começa suavemente agora e toma rumo definitivo no segundo semestre. Sendo certo que no último trimestre deste ano, seguramente nós teremos uma redução do desemprego. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.